Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 8 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi, que traz informações sobre o presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, Carolina, hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer passa o dia em reuniões internas com os assessores. Ao longo do dia, se a agenda for atualizada, a gente vai trazendo essas informações da atualização da agenda aqui no boletim da NBR para vocês. Bom, e uma outra informação, Carolina, é que sai hoje o calendário para quem tem direito ao saque do PIS-PASEP. Trabalhadores a partir de 60 anos que tiveram emprego com carteira assinada antes da Constituição de 88 têm direito ao benefício. Os saques vão poder ser feitos na Caixa Econômica Federal, para quem tem o PIS, ou no Banco do Brasil, para quem tem o PASEP. Na primeira etapa da liberação do PIS-PASEP, que foi entre outubro e dezembro do ano passado, os correntistas dos dois bancos receberam crédito automático na conta corrente dois dias antes do calendário de saques. Alguns puderam até fazer retiradas nos terminais de autoatendimento. Portanto, é bom ficar atento, porque cada banco vai divulgar aí os detalhes de como fazer a retirada desse dinheiro. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara, pelas informações. O mercado financeiro ajustou a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,69%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu em 3,95%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. Cerca de R$ 80 milhões serão destinados ao programa Bolsa Atleta em 2018. Nesta edição, 5.830 atletas foram selecionados para receber o benefício. Recursos importantes para compra de material e apoio ao treinamento. Mais vontade e garra para competir. Ana Luíza tem 15 anos e pratica salto em distância desde os 11 na categoria estudantil. E pela primeira vez foi contemplada com o Bolsa Atleta do Governo Federal. Com esse dinheiro eu vou comprar tênis, minhas roupas de treino, melhorar na minha alimentação, ir para o nutricionista, fazer exames. No time do União dos Atletas Cegos do Distrito Federal, o Uniasse, o convidado de honra para os treinos é o jogador de golbol do Santos, Leomão Moreno. Medalista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Leomão recebe o Bolsa Atleta na categoria internacional e foi mais uma vez selecionado para continuar com o benefício. As expectativas desse ano é se preparar muito bem, empregar bem o recurso dentro da minha carreira, dentro do planejamento desse ano, para a gente conseguir um título esse ano novamente. No total, 5.830 atletas foram selecionados pelo Ministério do Esporte para receber o Bolsa Atleta por um ano. São mais de 3.300 homens e cerca de 2.500 mulheres. O investimento é de cerca de 80 milhões de reais. Os esportistas foram escolhidos pelos resultados obtidos no ano de 2016. Ana Luíza, por exemplo, foi vice-campeã de salto em distância dos Jogos da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. O Ministério do Esporte tem essa questão da Bolsa Atleta que para o Brasil e para os atletas é espetacular. Então, isso vai ajudar bastante na alimentação, na compra de alguns materiais esportivos e de exames médicos e também quando precisar de viajar, alimentação nas viagens. O atletismo é o esporte com o maior número de patrocinados. São quase 900 atletas. Depois vem a natação, em seguida o handball, o tiro esportivo e o judô. As bolsas são para as categorias de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Desde que foi criado em 2005, o programa já patrocinou mais de 20 mil atletas brasileiros e o retorno em medalhas sempre chega. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, por exemplo, o Brasil teve a maior delegação da história, com 286 atletas, sendo 90% de bolsistas. Para os competidores, o patrocínio aliado ao bom treinamento ajuda nas conquistas e a pensar sempre mais alto. O meu planejamento para 2018 é ser campeão mundial mesmo, porque é o campeonato que está aí proposto para a gente esse ano e a gente tem que obter um bom resultado nesse campeonato mundial agora para se classificar para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. O Brasil é um celeiro de atletas, o que a gente precisa é estimular e estar trabalhando firme, sempre nessa questão de buscar novos horizontes e mostrar para eles que o esporte é um caminho fantástico e que através do esporte eles podem conseguir chegar onde quiser chegar. Para receber o benefício, os atletas contemplados têm até o dia 28 de janeiro para assinar o termo de adesão ao Bolsa Atleta e enviar pelos correios ao Ministério do Esporte. O pagamento terá início um mês após o recebimento do termo. A Receita Federal libera para consulta o primeiro lote multi-exercício de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2018. São declarações que deixaram a malha fina referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 15 de janeiro. A consulta ao lote residual poderá ser feita no site da Receita Federal ou pelo telefone 146, o Receita Fone. O ministro da Justiça, Tor Quarto Jardim, faz um balanço das ações e dos recursos investidos na área de segurança pública no último ano. O repórter Pablo Mundim traz os detalhes. Mais de um bilhão e duzentos milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal nos últimos 12 meses. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Além do dinheiro para ajudar os estados, o Ministério da Justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para o transporte de presos. Para Tor Quarto Jardim, o problema não são os recursos que foram disponibilizados, mas a falta de projetos que os estados deveriam encaminhar ao governo para ter acesso ao dinheiro. O estado tem que ter um projeto para gastar o dinheiro. Em custeio, ou em manutenção e expansão, ou em construção nova. O custeio, ele faz direto. Expansão de instalações, ele faz direto. O presídio novo pede a confirmação técnica do Departamento Penitenciário por resolução do Conselho Nacional Penitenciário, de Política Penitenciária. A crise penitenciária no estado de Goiás tem preocupado o governo. O ministro da Justiça destacou também que três presídios federais deverão ser operacionalizados em breve. Um em Brasília, um no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco. O Papu da Brasília, o Papu da Federal, como eu chamo, fica pronta a operacional em março. Charqueadas, vamos concluir a transição dos terrenos estadual e municipal para a União este mês ainda. Espero que o edital para um modelo pré-fabricado com inexigibilidade de licitação possa ser lançado em fevereiro, para que possamos tê-la concluída em dezembro. Portanto, operacional, três ou quatro meses mais tarde, já em 2019. E a de Recife, que poderá também ser concluída este ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.